Ele se tornou um fenômeno no Brasil Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua O garoto de 11 anos que sonhava em ser um cantor famoso Agora arrasta multidões Você tem namorado, moça Pode ser seu namorado, moça Natural de Tobias Barreto Segipe Nathson de Jesus Alves Conhecido como Ferinha do Arrocha Hoje, com 20 anos Continua aquela mesma pessoa carismática E muito talentoso Aos poucos, aquela timidez de 10 anos atrás Vai ficando de lado A TV Caldeirão acompanhou com exclusividade A rotina de Nathson, Ferinha E conhecemos os bastidores Antes dele subir aos palcos Cadê seu namorado, moça? Se vocês já viram, né, gente? Onde é que eu tô? Tô no hotel e eu vou arriscar Encontrar Nathson Ferinha Se Nathson tiver aí Canta uma música Cadê seu namorado, moça? Muito bem Cadê seu namorado, moça? Muito prazer Seja bem-vindo à TV Caldeirão, viu? Seja boa, obrigado, viu? Galera da TV Caldeirão O hotel virou sua segunda morada E o ônibus sua residência móvel E eu, claro, fofoqueira que sou Descobri que Nathson está adquirindo um novo transporte Ele já sabe já, né? A gente já conversou Do que é que é, viu? Dois andares, caminho baixo, um quartinho, né? Porque o artista merece Porque o artista anda muito nesse Brasilzão E se Deus quiser agora Vamos andar muito aí por aí, viu? Se Deus quiser É, Nathson, você merece Sua inspiração e aparição em rede nacional Ao lado do seu ídolo, o cantor Pablo Tem rendido bastante em sua carreira E realizando vários sonhos Graças a Deus E um pouquinho em pouquinho A gente vai sempre ajudando, né? Tô muito feliz Um beijo pra todas as mamães Pra minha mãe também Pra meu cheiro Pra minha avó Pra todo mundo Deus abençoe vocês E eu amo demais Eu vi que você Quando coloca uma regravação Meu filho, o negócio bomba Me explica aí qual é o segredo Nada, eu acho que o segredo é O romantismo, né? Na música E cadê a namorada de Nathson? Eu tô tranquilo Eu tô na paz É, eu tô focado Tá focado o quê? Tá solteiro, tá namorando, tá o quê? Tô casado, namorando, solteiro Futuramente eu posso pensar Mas enquanto isso eu tô focado Tô seguindo Tem muita coisa pra realizar ainda Se Deus quiser Tá solteiro Tá focado, tá solteiro Tem um cara de São Gonçalo dos Campos O nome dele é Rock Salles Aí tem uma música dele que é assim Eu vou lhe ensinar Vai, me ensina aí A loja te mandou embora A loja fechou pra você Quem mandou você se envolver Eu me empolguei Quem mandou você se envolver A loja te mandou embora A loja fechou pra você Coisa boa, né? Não tem uma vaga lá, não Pra tomar café, não Que eu... Quem diz que aí? Quem? Eu tô precisando Bora, então O Messias tá precisando da dançada, não? Quer ou não? Tá Rapidinho, deixa eu te baixar Tu tá vendo aqui, né? Tô vendo, tô vendo Esse é o padrinho de nada Se eu me agindo Rapaz É teu padrinho, né? Meu padrinho Como se fosse um pai, né? Tu dá muito trabalho a ele? Oi, dou não, dou? Zero do trabalho Não fica de perto do bando, não? Não, não Se eu tivesse que ter outra Minha beck Pessoa Vai, vai Se eu tivesse que ter Dua TV Caldeirão Um beijo Obrigado mais uma vez, tá bom? Tamo, João Na saída do hotel Para mais um show Fãs eufóricos Já esperavam A Estrela do Arrocha Pra fazer aquele registro Uma seria você E a outra Uma filha sua Eu amo ele Não tô desmaiando aqui já Eu acho que ele canta Super bem Ele faz a gente sofrer Ele faz o quê? A gente sofrer Faz, mas a gente ama ele Ele faz a gente sofrer Mas a gente ama ele Então Não, eu quero casar com ele Só o que ele não quer casar com ele Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade É o povozão Da aquecida E esse carinha do povo, hein? Tem nem explicação, né? Só agradecer a esse povo maravilhoso Tamo junto, não é nóis? E o nosso destino É a cidade de São Gonçalo dos Campos Interior da Bahia No ônibus Ladson já mostra Empolgação Com a apresentação na cidade É uma correria Essa vida de estrada, né Ladson? É uma correria Meia louca Mas é muito gostoso, né? Viu que a gente ama Eu falei da vida de ônibus O negócio vai ficar moralizado, viu? Ai, meu Deus Vai ficar mais organizadinho Mais bonitinho Os andares Tá vendo? Meu Deus, é muito mó Ô, Dan Mostra aí, Dan Nosso cinegrafista Como é É isso mesmo Bastidores, é isso Você vai deixar a gente mostrar o novo? Com certeza Convidados pra conhecer o novo O novo Brasil E agora quem são vocês? Nova casa móvel, né? Então, bora pro show? Vamo-se bora Bora ver como é essa energia Do povo de São Gonçalo dos Campos E será que a galera já estava ansiosa? Na passagem de som O povo mostra que as músicas do Fenômeno do Arrocha Está na ponta da língua Eu sou da linha E a margaria tudo Que nós dois já vivemos aqui E o momento mais esperado chegou Nádio sobe ao palco e mostra todo o seu talento Comprovando que é um dos artistas mais escutados da atualidade Na alma desce oeste Que há um cor Nós somos os outros Olha a gente nessa cama de novo O que você sente Quando você mente Na minha casa Até uma hora de chamar do ar E eu vencer Com a cada vida Você não vai sair Você pode ser da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Você vem aqui me acostumbrar Toda meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso a frente Eu preciso a frente Agora não vou Mas eu estou Mas agora é quando eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Você vem aqui me acostumbrar Bola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso a frente Eu preciso a frente Eu preciso a frente Eu tô todo arrepiado Eu tô todo arrepiado O que é isso? Galera com o balde na cabeça Tá representando Joga o balde lá em cima Joga o balde lá em cima Oi balde! Eu preciso a frente De terminar o relacionamento Me sento um partido Pra fazer por isso Traz o coragem de medo ouro Na cidade de Sainte-Oé A meca fingir Ainda tô fazendo Deixar o rei patrões Pela cidade Mas a roupa da minha saudade Eu tento ação Acha alguém Com o que vem Só acha amor incompatível Coitado Desculpa a cara de palmas Recionais Perdido o tempo Andai Passa a palavra Eu fui trouxa A gente sabe Que não tem falta Já vou ser um palco Mas a verdade Eu fui liberado Desculpa a cara de palmas Eu fui trouxa A gente sabe Que não tem falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Que não tem falta de amor E não tem falta de amor E não tem falta de amor Perdoa Você me namorado Você me namorou Você me namorou Pela E não tem falta de amor A gente sabe Que não tem falta de amor Queria ser o cara que vai te levar em você A pergunta dele vai fazer o serem pra mim E a banda chama o baixinho da galera Eu quero que a galera te ver Você é de namorado, moça Você é de namorado, moça Você é de namorado, moça Olha só É a hora que você vai sair, tentou E se espera de vida na caminha da dor E fica falando que moça Te amo e de dor Você é de namorado, moça Agradecer o namorado, moça É nessa hora que você vai sair, tentou E se espera de vida na caminha da dor E fica falando que moça Te amo e perdoa Você é de namorado, moça Manda o sinal pra dizer que tá bem Liga contra a caminha que faz Manda um zap, mensagem com o Face Nem qualquer rede social Manda um zap, mensagem com o Face 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 Tá fora, tá fazendo o fim, eu quero ouvir Agora tá fazendo o fim, e você quer a mim Vai amar o lado, eu não consigo morrer Esperando você voltar Cuidado pra não estar fazendo a própria emada Procamos a vida pela regrada Cuidado com essas suas amizades enadas Cuidado pra não trabalhar de volta na balada Cuidado pra não querer todo mundo abraçar o amor E ficar sem nada Cuidado pra não perder o vale serão Joga a mãozinha pra cima, vamos só pro lado e pro outro Pra lá, pra cá Vida demais, seu dançado Oh 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 B49 Cuidado pra não me perder, vai se não me achar Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Prova o amor da vida, pela verdade Cuidado com essas suas amizades, mas Cuidado pra não ir pra malar de volta na lavada Cuidado pra não querer todo abraçar o amor E ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai se não me achar Se vai procurar, procurar Se vai abasturrar, abasturrar Se eu tivesse incrível, vai se não me achar Se eu tivesse incrível, vai se não me achar Eu queria você e a outra, eu a vida sua Com o olho igual a pé e a boca sua Eu não te tocaria Com nada nessa vida Eu não te preocuparia Antes de você dar bem Se eu tivesse todos os motivos Pra te confiar Eu não precisava da coisa no passado Mas eu tinha bom meu lado Não era assim Se eu procurar, procurar Eu não te preocuparia Eu não te preocuparia Vou voltar